Eu tava aqui matutando sobre os destinos da sorte, palavrinha miudinha, faceirinha, amostradinha, mas danadinha de forte. Sorte, de verdade, é só com o São Paulo da Sorte, que com apenas R$ 2,50 você pode mudar de vida. E no quarto prêmio deste domingo tem um Super Corolla Cross, mais uma moto Triumph Speed, mais R$ 15 mil. Aqui no São Paulo da Sorte são 44 chances de ganhar. E pra você, o que é a sorte? São Paulo da Sorte custa pouco sonhar.